Bom dia pessoal, bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo que eu fiz algumas semanas atrás com o unboxing do cabo de áudio LUTHIF 441. Hoje a gente vai fazer um breve review, onde eu vou relatar o que foi que eu achei do cabo após as minhas audições. Por favor, se subscrevam ao canal, certo? Curtam se gostar, que isso dá mais ano para eu dar continuidade ao meu trabalho. Vamos lá? Prontinho, vamos dar continuidade. Aqui pessoal, o nosso cabo, certo? Não está mais aqui porque já está ali. Não está mais aqui porque já está ali, certo? Beleza. Mas vamos falar sobre minha experiência com esse cabo. A priori, eu quero dizer que cabo não é placebo. Cabo não é, como aqui os gringos falam, snake oil. Snake oil, ou seja, funciona. O cabo tem um impacto grande no seu equipamento de som. Eu digo, quanto mais resolução tiver o seu equipamento, mais impacto, mais diferença ele vai causar para melhor no seu equipamento. Eu instalei o cabo LUTF 441 no meu amplificador, certo? De forma bi-wired, ou seja, isso é uma forma que existe para você melhorar a divisão de frequência, certo? Se chama bi-wiring. O que foi que eu percebi assim que eu coloquei o novo cabo? Separação entre instrumentos. Clareza. Isso é patente. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Antes, eu tinha um cabo que eu comprei naquela loja que tem um navio que navega debaixo do mar, certo? Foi lá que eu comprei o cabo. Eu comprei um cabo mais ou menos genérico. Ele vinha com uns bananas plug, mas deu problema. O banana plug se soltou. Eu tive que trocar. Então, já começou com problemas físicos, esse cabo semi-genérico ou genérico, certo? Então, quando eu coloquei o LUTF 441, como eu já comentei, foi uma mudança, certo? Da água para o vinho. Realmente, uma mudança muito, mas muito mesmo perceptível. Perceptível. O palco, a clareza, a separação entre os instrumentos. Então, eu fico aqui para dar minha testemunha, para recomendar. Outra coisa, transcendendo a questão do áudio, a qualidade do cabo. Como eu já comentei anteriormente no vídeo do unboxing, ele é muito sólido, o cabo. Ele é muito bem feito, ele é muito bem acabado, certo? E, para finalizar, hoje vai ser um vídeo curto, eu coloquei algumas imagens, certo? Vou mostrar para vocês agora, de como o cabo está colocado na minha caixa de som e no meu amplificador. Primeiro, eu mostro como ele está colocado na caixa de som e depois no amplificador. Eu estou fazendo isso porque algumas pessoas podem ter dúvidas com relação ao by-wiring, tudo bem? Agora, vai uma dica aí. Não vai fazer by-wiring, não vai mexer no seu amplificador, nas suas caixas, sem ter certeza do que você está fazendo não, viu? Leia o manual, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, mais uma vez, curtam, se inscrevam. Tchau! E aí, pessoal? Voltei rapidinho. Esse é o canal do audiófilo remediado mesmo. Fazer vídeo com camisa suja, não pode, tá? Vocês me perdoem. Na próxima vez, eu vou olhar para desfazer o vídeo. Tchau!